Vovô Ronca Quando o Vovô Ronca Não dá marar no bicho E sabe que ele não tá nem aí Vovô é folgadinho Ou melhor é folgadão Ele abraça o travesseiro E joga o cobertor no chão Ele tem outras manias Você quer saber qual é Uma delas não acorda com a neia no seu pé Quando o Vovô Ronca Ronca de montão Quando o Vovô Ronca Acorda um quarteirão Quando o Vovô Ronca Não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí A vovó, coitadinha Ela já se acostumou Já está há muito tempo Vindo o ronco do Vovô Mas tem hora que nem ela Não consegue aguentar Dá o cutuco na goela Só que o Vovô acorda Ei, eu tava dormindo tão gostosinho Ah, não tava não Você tava roncando, meu velho Eu? Eu não ronco Ah, tá! Quando o Vovô Ronca Ronca de montão Quando o Vovô Ronca Acorda um quarteirão Quando o Vovô Ronca Não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando o Vovô Ronca Ronca de montão Quando o Vovô Ronca Acorda um quarteirão Quando o Vovô Ronca Não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí Ronca, amor! E sabe que ele não tá nem aí